Música Vitor e potente, poderoso Salvador A jovem do que se ente, é Jesus meu Senhor Volante, dame calma, tu és tudo para mim O canto, meu careço, acho Jesus só em mim O abrigo, sempre perto, para todo tempo O abrigo, sempre perto, para todo tempo O abrigo, sempre perto, para todo tempo Volante, dame calma, tu és tudo para mim Tudo canto, meu cabenço, acho Jesus só em mim. Água viva, sal da vida, hoje só na luta do amor. E o descanso, hoje convida, em Jesus, meu Salvador. Onde? 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 Na minha alma, todas as cruz para mim. Tudo canto, meu cabenço, acho Jesus só em mim. Ó, poder, reino a do lado, descanso e de amor. Meus pecados, meus piantos, abre alma, desatou. Ó, amante, na minha alma, tu és fruto para mim. Tudo canto, meu cabenço, acho Jesus só em ti. Funda, tem, privada, abe, roxa, vive em segua. Viva, livre e mutável, Deus pode agirar. Viva, livre e mutável, Deus pode agirar. Deus pode agirar, Deus pode agirar. Deus pode agirar.